Parabéns Misael, música oferecida pelos pedrinhos Bernardo e Bília, faz rec e tita Faz quatro ninhas a só Ai vou cantar os parabéns para o Misael É dia de festa, amor dançar E ensinhala o seu pai, o rec e a sua mãe Ai parabéns, ai parabéns, ai parabéns Para o Misael Ai parabéns, ai parabéns Ai parabéns, para o Misael Essa roupita tá bonita Eu sou Misael que vai dançar por rola Ai parabéns, para o Misael Ai parabéns, o menino Misael Que faz quatro ninhas a só Vamos bandigar, vamos a bailar O seu pai tá aí na roda Dançando com a sua mãe Com o seu filho também Todos bailam e alegria Que faz quatro ninhas a só São 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 Que faz quatro ninhas a só Ele se senta bonito, que dá? É isso que dá? É isso que dá? É isso que dá? Ai, parabéns Ai, parabéns Ai, parabéns E ai, parabéns E ai, parabéns Para o menino misaeli Que tome, que tome, que tome E vamos ao dançar E vamos ao fantigari Misael está dançando E os seus pais estão cantando Parabéns 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 Que tome, que tome, que tome Que tome, que tome, que tome Que tu batu 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 bat Parabéns, Parabéns, Parabéns Parabéns